E aí pessoal, tudo bem? Por aqui está tudo bem pessoal. Hoje eu vou fazer essa couve-flor recheada aqui do meu jeito, ok? É muito simples, mas fica uma delícia, muito gostosa, eu super recomendo. Eu vou lavar ela bem lavada e tirar essas manchas pretas que tem nela aqui e vou botar para cozinhar. Olha aí, já coloquei aqui na panela com a água e coloquei sal, vou colocar aqui também três dentes de alho picado e também vou colocar aqui para poder deixar um gosto aí na nossa couve-flor, uma pimenta bode. Aí você coloca os temperos a gosto aí que você gostar, ok? Essa panela minha é um pouco pequena, depois que eu coloquei que eu vi, mas vou cozinhar assim mesmo, tá? Coloquei a tampa para ela cozinhar melhor, né? Ficar abafado. Se você tiver um jeito aí de cozinhar a vapor também, até melhor, né? Eu estou virando ela aqui agora porque, igual eu falei, minha panela é um pouco pequena e a parte de cima ficou fora da água. Agora eu virei ela para poder cozinhar na parte de baixo. Pessoal, essa couve-flor fica uma delícia, super recomendo vocês fazerem aí. A minha aqui já está cozida, até passou um pouquinho a mais aqui do ponto, o ideal é você deixar ela um pouco al dente, tá? A minha cozinha ficou bem macia, é porque você vai ficar muito mole, muito macia, fica mais difícil de você colocar o recheio aqui dentro aqui. Agora para recheiar ela, eu tô aqui com 200, 250 mais ou menos grama de presunto ralado, eu mesmo ralei e vou colocar aqui dentro da couve-flor. Aí você vai abrindo com cuidado aí e colocando o presunto, né? Aí dentro da couve-flor dessa forma aí, ó. Você pode rechear sua couve-flor com com várias coisas, você pode rechear ela com bacon, com presunto e mussarela igual eu tô fazendo aqui, você pode colocar requeijão cremoso, você pode colocar creme de leite, aí fica a critério. Eu não vou colocar creme de leite nem requeijão cremoso não, vou rechear ela só com presunto e vou colocar queijo mussarela por cima também, ok? Aí, e dessa forma também ela vai ficar simples, mas vai ficar muito gostosa, que eu também vou fazer um molho para colocar ao redor, vai ficar bem legal aí a nossa couve-flor. Super recomendo, pessoal, fica, fica uma maravilha, muito gostosa mesmo. Olha aí, vai com cuidado, né, para não quebrar ela, porque igual eu falei, a minha ficou, é, começou a passar assim o cozimento dela, ela poderia ter ficado um pouco al dente, ficou muito macia e se der bobeira você acaba quebrando ela toda, né? E é dessa forma aí que tem que fazer. Olha aí como ficou, presunto já coloquei, agora vamos colocar a nossa mussarela. Você pode fazer com a mussarela da mesma forma, da mesma forma que eu fiz aí com, é, com presunto. aí você vai colocando, fazendo uns furos, né, e colocando a mussarela para poder rechear bem aí a sua couve-flor. Olha aí como ficou, coloquei mais por cima mesmo, igual eu falei, ela tá muito macia, senão ela vai desmanchar toda aqui antes de colocar no forno. Mas aí quando você for fazer, você deixa ela um pouco al dente, não deixa cozinhar demais não, ok? Vai ficar melhor para você se organizar aí e rechear ela com mais segurança, para evitar que ela venha quebrar. Aqui por cima vou colocar orégano, vou colocar também um pouquinho de cheiro verde, que é salsinha, mas se você não quiser colocar na sua, não precisa, só esse orégano orégano aqui já vai dar um gosto aí, muito bacana na sua couve-flor. Olha aí como ficou, aí a gosto, né, você coloca a quantidade que você quiser colocar. Coloquei também a salsinha, se você quiser colocar a cebolinha também, fica à vontade. A ideia aqui é ir brincando com os temperos, né pessoal, do jeito que cada um gosta e no final fica uma delícia. Aqui ao redor, para não ficar vago aqui ao redor da nossa couve-flor, eu piquei um tomate em rodelas, estou colocando aqui e logo após eu vou colocar também um molho aqui em cima desse tomate para levar no forno, antes de levar ao forno, né? Ficou dessa forma aí pessoal, agora estou fazendo aqui um molho, coloquei aqui um sachê de molho de tomate e temperei ao meu gosto, coloquei chimichurri, um pouquinho de salsinha, um pouco de sal também, não mostrei, mas esse foi o tempero que eu coloquei aqui, tá? Aí você pode fazer o seu molho de tomate aí da forma que você gosta. Agora é só colocar esse molho ao redor aqui da nossa couve-flor. Pessoal, esse chimichurri é muito bom, né? Dá um cheiro tão especial no molho. Se você não é acostumado a ir utilizar o chimichurri, pode comprar que você vai gostar, ok? Esse molho está muito cheiroso, está uma delícia. Olha aí como ficou. Eu optei por colocar depois, porque senão fica difícil para você movimentar aí sua couve-flor. Levei lá no forno lá por uns 15 minutos. Olha aí como ficou a nossa couve-flor. Já está pronta, já derretei o queijo aqui. Ficou uma delícia. Olha para você ver a cara desse negócio. Ficou bom demais. Agora eu vou cortar ela para a gente tirar aqui um pedacinho para mostrar para vocês aí como ficou por dentro. Olha, quando você for fazer, deixe ela um pouco al dente. Eu já falei outra vez, vou falar de novo, para você não ter um problema que eu tive, que acabou que não deu para rechear ela muito, porque ela estava quebrando. Senão ele desmanchar todo. Aí você deixa a sua mais al dente, está ok? É um prato muito especial, pessoal. Você pode fazer aí um arroz branco para acompanhar. Vou tirar aqui, mas está meio difícil aqui. Olha aí, acabou desmanchando aqui, mas dá para mostrar para vocês como que ficou. Ficou uma delícia, ficou muito gostosa. Já provei aqui um pouquinho. Olha só como ficou aí, ó. Ficou uma delícia, pessoal. Super recomendo. No mais, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Olha aí por dentro como ficou. Ficou uma maravilha. Igual eu falei, você pode rechear ela com o que você quiser. No mais, pessoal, um abraço. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau.